O que gostava de falar é na dignidade que as pessoas têm o direito de ter na vida. E, portanto, eu acho que isto é nobre, porque está a ser feito aqui. Tentar fazer com que as pessoas possam realmente, apesar de todas as dificuldades que têm, conseguir ter uma vida digna com tudo aquilo que se vai fazendo. O trabalho da VIDEX, no fundo, é isso. E, portanto, acho que é nobre. Muito obrigado pelo convite que me fizeram. O trabalho da VIDEX, no fundo, é isso.